Música Governo do Sul, Média, Programa Ásia, atua apoia a formação para o jornalista Timor-Leste. Secretário do Estado de Comunicação Social, Espírito Dias Siménez, o encontro do Diretor Média, Programa Ásia e Singapura, atua apoia a agência Conrad, Rússia e Alemanha, atua a disponibilidade para a formação para o jornalista Timor-Leste e a área de jornalismo investigativo. O governante afirma que precisa ter a formação de jornalismo investigativo para o jornalista Sira, no nível de notícias que estão durante a maioria das notícias do modelo Stride News. O governante afirma que precisa ter a formação de jornalistas Sira, atua apoia a agência, e a media programas ASEANA, atua apoia a agência. Agradeço também a síria, move a Andros, aложa do sentido e, para a coordenação independente para o jornalismo e as com Salvador touchingando o grupo no Gregor-Leste. E a proposta do problema Sira e a termalista Sira é a formação, capacitação e área de jornalismo investigativo. Portanto, a proposta foi aprova, e a proposta foi para 2024, mas a proposta foi para 2025. Vamos ao meio de tudo, tanto o governo fez a proposta, e a proposta foi formada na rua, e ainda seria mestre e treinador do Timor-Leste, ou bando-jornalistas, mas também fazemos, assim que temos, em que temos, em que temos, em que temos, em que nos temos, em que temos, no Brasil, na Indonesia, em Singapura, em que temos, em Asens, em outros, em Austrália, em Siria, tanto, depois de tudo, ela apoiou, depois de tudo, teve proposta, Tanto isso é uma proposta, mas também uma discussão verbal. O diretor do Programa Asia e o Danilo, depois a gente tem que fazer isso, mas também a gente tem que fazer um verde verde, e a gente tem que fazer isso, e também a gente tem que fazer apoio do Timor-Leste. Diretor do Programa Asia pronto apoia jornalista Timor-Leste e a área de formação, onde a série de cursos humanos não é qualificado, mas bem-vindo o CECOMS há de submeter uma proposta. Eu não poderia dizer o quão bons os jornalistas do Timor-Leste são, mas desde que eles são jovens, e eu acho que eles já estão familiarizados com as tecnologias modernas, eu acho que eles não só serão capazes, mas também habilidos, e eu acho que seria um prazer ver se encontrarmos uma oportunidade onde podemos trabalhar juntos com jornalistas do Timor-Leste, também em relação ao treinamento e a suporte. E a quarta semana, o secretário de Estado, Comunicação Social, Espírito Dias Jiménez, a sua estrutura media com a STIFI, no TV Rio de Janeiro, o de justo apoio ao formação bozorralista Sira, e o Timor-Leste, tanto em média estatal, no privado. Agostinho da Costa, Jemen. Amém. Obrigado.